O congresso sobre podologia esportiva movimentou o final de semana. Coloca aí! Você talvez ainda não tenha ouvido falar em podologia esportiva, mas saiba que o podólogo é hoje um profissional essencial para o atleta de alto rendimento. Quando ele vai tratar do atleta, ele já vai vendo algumas anomalias, algumas partes de distribuição de pesos errada, e dali ele já possa estar fazendo um trabalho em conjunto com o fisioterapeuta, indicando uma melhor, uma palmilha, que venha melhor se acomodar e venha tratar aquela marcha errada. O pé do jogador de futebol, ele mostra a importância do podólogo atuando não apenas para tratar de calos, de unhas encravadas, mas para prevenir lesões. E para isso, é necessário que o podólogo entenda a biomecânica, o gesto esportivo, que possa avaliar a pisada, verificar se o atleta não está com uma hiperpronação, não tem o risco de desenvolver alguma lesão que vai afastá-lo da atividade esportiva. O Congresso Internacional de Apoio ao Pé do Atleta aconteceu ontem no estádio Newton Santos, reunindo profissionais de várias áreas da saúde, para discutir as consequências de expor o pé ao limite físico. O impacto do peso do atleta no pé, o impacto da saúde cardíaca, da saúde metabólica do paciente, do atleta e suas repercussões no pé. Então, este evento traz essa perspectiva multidisciplinar, pelo que então o torna de altíssimo nível. Universidades brasileiras já disponibilizam formação em nível superior de podologia esportiva. No Rio, o Botafogo foi o primeiro na utilização deste profissional. Grandes clubes na Europa, como Barcelona, incluem em seu departamento médico o podólogo, já que o uso prolongado de chuteiras apertadas, aumentando o calor, a umidade e a ausência de luz, cria um ambiente propício para fungos e outros agentes infecciosos. É muito comum que os atletas desenvolvam as onicomicoses, que são as micoses nas unhas. Isso, inclusive, está sendo discutido aqui no evento, através do micologista, Paulo Murilo, médico infectologista, justamente para que a gente possa diminuir esse dano que foi causado ao longo de anos, que era comum você atender um atleta e esse atleta ter uma micose na unha. A presença do podólogo pode prevenir o risco de lesões graves e prolongar a carreira do atleta. Nós temos que estar sempre 100% focado na hora de uma partida e qualquer dozinha, qualquer momento em que você sente o seu pé instável, pode ter certeza que isso muda completamente. Imagine quanto custa um atleta ficar fora de um treino ou até mesmo perder um jogo. O custo-benefício de você ter um profissional podólogo que venha trabalhar com a prevenção é muito melhor, né? Porque pelo salário que se ganha um profissional podólogo e se você tirar uma diária de um atleta de alto rendimento. Cuidar bem dos pés é importante não apenas para o desempenho do jogador de futebol, mas para a qualidade de vida das pessoas em geral.